Olá galerinha, beleza? Então aqui quem fala com vocês é o Kaique do servidor GT51 E hoje eu quero explicar pra vocês um hackzinho aí né Que eu tô fazendo pra passar bem né no teste de estrela E... vamos abrir aqui então Eu já passei a fase 160 né, e a recompensa que eu ganho são essas aqui Certo? Então... Vou comprar aqui algumas coisas que eu gosto de comprar Beleza, por enquanto é só isso O que que acontece? Eu tô usando o autoclique Pra tá passando esses testes Vou abrir ele aqui E... Só um minutinho O que que acontece? A configuração de passar essa aqui ó Você entra no teste de estrela Ou na gruta, que é a mesma coisa, o processo E... então... O primeiro passo, você vai ter que colocar em cima desse batalha Beleza? E o seguinte A configuração é de 900 milissegundos Beleza? O passo 2 é o de batalha Né? Você aperta batalha e tal E você coloca em cima Configuração é 800 milissegundos E... Depois você vai escolher os... 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 os heróis que você vai usar na batalha Né? É... esse aqui é bem no cantinho aqui porque... Louco, mas vocês vão saber porquê Beleza Esse aqui é 800 milissegundos também E por último Beleza Colocou E você vai colocar aqui ó Tá vendo esse cantinho aqui? Por que o número 4? É pra ele pular batalha automática Ele é 800 milissegundos também Beleza? O que que eu faço? Dou play E deixa mais... ó Vou fazer nada Já pulou pro próximo Errou Olha só É tudo automático Eu não tô fazendo nada Ó E aí você deixa até passar Eu faço isso Às vezes chega na fase mais difícil E como a... A cento e... Cento e... Cento e cinquenta e nove Cento e sessenta e nove Essas fases assim que... Falta pouco pra passar Entendeu? Nessa fase aqui eu vou ter que fazer uma alteração Por quê? Eu vou ter que mudar É... Os artefatos e estratégias e tudo mais Porque são três ninjas na linha de trás Mais um ninja na linha de frente Olha Ela não precisou né? Porque... O time tá bacaninha também né? Mas se você tiver tentando Tentando e tentando E não conseguir Você vê que... Vê a batalha direitinho O que é que tá precisando de fazer Você tem algum guerreiro assim Que precisa de usar Usar algum artefato especial Para matar ele Ou algum outro ninja Ou algum outro tipo de herói Entendeu? Use estratégia que você achar que tá melhor E... E deixa aí no autoclique Que ele faz todo o trabalho pra você Beleza galerinha? Isso que eu queria passar pra vocês É... Tamo junto Valeu e... Tchau Obrigadão Tchau Tchau Tchau